Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente Mirim, Laura Teixeira Sumensari, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, demais colegas vereadores mirins, público aqui presente, e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Uma boa tarde, aliás. Ser um bom líder requer uma série de virtudes, e demanda ensino desde a juventude por meio dos educandários. Atualmente, nós precisamos intensamente de bons líderes. Nós, vereadores mirins, já lidamos com uma forma de liderança, e essa esfera deve ser expandida de outras maneiras. Por exemplo, minha escola, Barão do Rio Branco, conta com um projeto chamado CELI, Centro de Lideranças Estudantis. Ele é composto por líderes de classe e outras pessoas convidadas. No momento, possui em torno de 80 estudantes e 10 funcionários que preparam e organizam os encontros. Temos três encontros no ano, um por trimestre. O primeiro deles é realizado na escola, com palestras e atividades recreativas. Já o segundo é realizado fora do espaço educacional, e o terceiro é o tão aguardado acampamento. O CELI foi criado em 2010, com aproximadamente 10 alunos e 3 professores, na regência do pastor Raul, e atualmente é principalmente administrado pelo pastor Gilson. Engloba alunos do sexto ano do Ensino Fundamental II ao terceiro ano do Ensino Médio, visando a interação entre diferentes idades e proporcionando novas relações. O programa estimula diversos valores, entre eles, ética, respeito e resiliência enquadrados numa boa liderança. Desenvolvido para os jovens, é certamente influente nas escolhas futuras de seus participantes, formando cidadãos comprometidos e ativos nas ações de suas cidades. Entre as atividades realizadas, nós já visitamos o Serene, que é um centro de reabilitação para dependentes químicos, também já realizamos a doação de livros nas ruas, além dos encontros na escola com aprendizados diversos, como, por exemplo, a inclusão social, doação de sangue e de órgãos. Segundo a professora Maritza Couto Domingos, presente no CELI praticamente desde a sua fundação, o projeto é muito importante, onde ensina os estudantes a terem autonomia, para terem uma vivência a mais e ajudá-los a tornarem-se exemplos de pessoas. A aluna Fernanda Rodrigues Magalhães Silva, agora no terceiro ano do ensino médio e participante do CELI há seis anos, diz que levará aprendizados para a vida inteira. Além de você interagir e fazer muitas novas amizades, me ajudou a criar um perfil de líder, ter precisão nos meus atos, aprendi a socializar e ouvir novas opiniões, podendo muitas vezes aprimorar ou me ajudar a criar outras perspectivas de um determinado assunto. Vitor Eduardo Selenco, que foi, aliás, um ex-vereador mirim daqui, também do terceiro ano do ensino médio e participante do CELI há três anos, diz que as formações realizadas nos encontros e uma série de oportunidades que são abertas na escola auxiliaram e ampliaram toda a sua perspectiva de liderança. As diferentes atividades, por serem dinâmicas, atraem um maior número de pessoas, envolvendo lazer e conhecimento, e, de qualquer forma, facilita a aprendizagem. E ainda, essa relação com a cidadania estimula uma participação mais ampla, abrangendo-se não só a escola, mas também a cidade e sua comunidade. É fundamental que investimentos nessa área sejam implantados nas escolas, pois o desenvolvimento de bons líderes, desde o início, somado a um bom desempenho escolar, contribuem para que, no futuro, esses indivíduos estejam conscientes de suas responsabilidades para um futuro melhor. Mais à frente, esses mesmos serão os próximos, administradores, políticos, docentes e assim por diante. Por experiência própria, pois estou no CELI há aproximadamente uns três anos, posso afirmar que esse projeto me fez crescer muito. Receber a base para uma boa liderança é um privilégio e deve ser aplicado em outras escolas, pois os líderes de agora formarão novos líderes. Como dizia Bill Gates, ao olhar para o próximo século, os líderes serão aqueles que capacitam os outros. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti